Pois é pessoal, estamos então aqui no parque da Bela Vista, viemos então, vim aqui com os amigos, viemos não, vim aqui com os amigos meus. Hoje o treino vai ser então outdoor, ok? Espero que não estejam a ouvir por causa que isto é o pé da venta e estamos num ponto alto. E vai ser assim pessoal, isto é a prova de que vocês podem também treinar sem serem contas de ginásio, para todos vocês que estão aí a ver e porventura podem não ter acesso a algum tipo de equipamento, a algum tipo de ginásio, a dica é tipo, encontrarem um parque que seja porreiro, um parque que tenha o mínimo de equipamento possível e mesmo sem equipamento vocês conseguem sempre fazer um treino como deve ser, desde que sejam um pouco perspicazes e inteligentes naquilo que é o vosso objetivo, está bem? Seu marado, e aí do gorro, apresenta-te lá, como é que tu te chamas? Penteia-te lá, está xis mano? Calma aí, lembra-me hoje? Já bem nervosos, como é que tu te chamas? Eu sou o Pedro, tenho 25 anos, e aí está-se bem, é um dos amigos meus que fez comigo, aqui temos outro bacana, como é que tu te chamas? Meu nome é Lucas. É que o capo é sério, olha-te! Não, ali está! Fisioterapia, onde é que estás a trabalhar neste momento? É, é o Vitão. Ok. Eu sou pediátrica. Pediátrica, fiz fisioterapia, pessoal. Portanto, temos ali também? Olá, sou o Alexandre e vim treinar com o melhor PT de Lisboa e a redor. Então vá, bora lá. Aquecer aqui, vamos fazer então um circuito, ok pessoal? Vou-vos mostrar aqui um bocado do parque e já nos vemos. Até já. Aquecer aqui, vamos lá. 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 Fala ai para as tuas fãs E tu mano, qual é o teu feedback ai? Estás a morrer Estás a morrer? Este coração já não era o que era E já não é o que era Alex, fala ai Estás morto? Ele foi em ti Não mano, ele só seguiu as máquinas Então vai, agora é sprint Não te viça Não te viça Não te viça Pois é pessoal, espero que não estejam a ouvir Que isto aqui está bem da venda A dica é, 30 minutos pessoal Fizemos um treino, dito brutal Pronto, agora já estragaste Quero agradecer aqui ao pessoal Lucas, brigadão mano Estamos aqui Alex Temos aqui Laburinho Temos aqui novamente O Lucas Agora Temos aqui então Pedro, Laburinho Alex Pessoal, é prova com vocês 30 minutos Pessoal está verão meu Aproveitem Aproveitem o bom tempo Venham para o ar livre Faz sempre bem É uma forma de vocês também Tipo variarem um pouco os vossos treinos E acreditem que é bastante exigente E a prova disso é aí esse pessoal Pessoal treinado E que ainda assim isto não deixa de ser um desafio para nós Ok pessoal Portem-se bem E até à próxima Peace Tchau 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 Tchau